O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que acompanha a presidenta Dilma em Nova Iorque, falou sobre a flexibilização da quebra de patentes de medicamentos, de acordo com as normas internacionais, para garantir o direito da população à saúde. Esse é um tema central que o Brasil fez uma defesa muito forte no debate dessa conferência. No discurso da presidenta, a presidenta reafirma o nosso compromisso com os compromissos que o Brasil tem em relação à propriedade intelectual, mas reafirma a defesa de todas as flexibilidades estabelecidas no acordo TRIPS, reafirma a defesa da declaração de Doha, que caracteriza essas flexibilidades em relação à saúde pública e coloca o tema da saúde pública como tema central na discussão de acesso a medicamentos.